Música Dançando com Cássia Ud Realmente é um canal, um canal de Deus para a minha e com certeza para a sua vida Quando o Senhor colocou no meu coração esse desejo de lançar algo no Youtube Confesso que eu fiquei preocupada, temi, achando que ia ser difícil, que ia demorar Mas aí o Senhor colocou o desejo no coração do meu esposo E eu decidi dizer sim E aqui surgi, Dançando com Cássia Ud Esse canal vai tocar o coração não só das crianças Vai tocar o coração de jovens, de adultos, de idosos Mas ó, sozinha eu não ia conseguir Foi aí que minha irmã, minha mãe, sobrinha, amigos de produção Meus pastores que me sustentam em oração Pessoas que ficam nos bastidores me ajudando Gente, é muita glória, é muita alegria E essa alegria que eu quero transmitir semanalmente para você Uma alegria que vem do céu É possível sim a gente sorrir, a gente se alegrar Então vem embarcar comigo nessa alegria, nesse amor, nessa boçura que é Jesus Através de um movimento Então levanta do seu sofá Arraja as cadeiras da sua sala Levanta dessa cama e venha dançar para a glória de Deus Eu te espero semana que vem Eu te espero semana que vem